Essa história data antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. No passado, os cavaleiros sagrados se uniram a três outras raças e expulsaram os demônios para as sombras. Com o passar do tempo, essa guerra, a Santa Guerra, se esmaeceu nas sombras dos homens. Mas a Santa Guerra estourou novamente e seu objetivo é acabar com os sete pecados capitais. Sejam bem-vindos, galera, a mais nova série do canal, Sete Pecados Capitais, que vocês tanto me pediram para eu fazer uma série. Meu, eu estou tentando reproduzir, galera, ela no Minecraft. Lógico que vai ter algumas coisas que não vai ter aqui porque é muito difícil, mas eu tentei fazer o máximo parecido com o anime, beleza, galera? Então, mano, eu espero que vocês curtam e apoiem aí embaixo com o seu like, que a série só vai continuar se vocês deixarem muitos likes aí embaixo, mano, muitos mesmo. Tipo assim, mano, explodiu porque deu muito trabalho, galera. Estou desde ontem, mano, agora é quatro horas, estou renderizando esse vídeo. Estou desde ontem, oito horas da noite, fazendo esse vídeo. Vocês têm noção disso? Eu nem dormi, galera. Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, por favor, porque é muito importante mesmo para a série continuar, beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo. Tamo junto, galera. Aqui embaixo, mas tem o botão de inscrever. Então, se inscreve no canal e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo, valeu, falou e eu espero muito que vocês apoiem aí embaixo, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou, amo vocês e tchau! Hum, ela é uma menina mesmo. Hum, deixa eu ver, deixa eu apalpar. É, ela realmente é uma menina. Onde eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? Você tá no meu bar. Um porquinho! Eu sempre quis ter um porquinho. O meu pai nunca me deixou ter um porquinho. Meu nome é Rocky, muito prazer. Não. Ai, você não lembra o que tava acontecendo aqui? Não. Ai, você entrou aqui com uma armadura e acabou desmaiando aqui, eu te trouxe aqui pra cá. Ah, mas olha que porquinho mais lindo. Ai, meu Deus do céu. Tá, você deve estar com fome, né? Nossa, eu tô morrendo de fome. Tá, vamos lá embaixo, eu vou te dar alguma coisa pra comer. Ai, meu Deus do céu. O que você tava fazendo naquela armadura, eu não sei, mas já já eu te pergunto mais sobre isso. Deixa eu te dar comida antes, vai. Ai, pode sentar aí. Ai, eu tô morrendo de fome. Ai, tem até um parente aqui do Hulk pra você, ó. Aqui, pode... Ai, meu Deus do céu. Nossa, muito obrigada. Ai, eu não tô conseguindo colocar aqui. Vem aqui, comer aqui, ó. Aqui. Vai, vem aqui, eu vou te dar alguma coisa pra comer, vem aqui. Mas... Nossa, eu tô morrendo de fome, muito obrigada. Pode comer. Nossa, que delícia. Tá ruim, né? Nossa. Nossa, tá uma delícia, ó. Sério? Uhum. Uhum. Ai, tá, já que você já comeu e tudo mais, o que que você tava fazendo naquela armadura sozinha? Ah, eu tava em busca dos sete pecados capitais. Em busca dos sete pecados capitais? Mas eles não estão mortos. Não. Ai, tem alguém batendo na porta. Quem será? Capitão, mas eles não estão extintos já. Faz anos que eles já morreram. Lógico que não. Eles são poderosos e conseguem destruir até dez, dez superprotetores do reino. Eu juro pra vocês. Ai, deixa eu atender a porta. Guarda do rei aqui. Olá, meus guardas. Como vocês estão nessa bela tarde, sol? Então você é o garoto que está fazendo a população ficar com medo. Eu, o garoto? Eu sou apenas o dono desse bar. Eu ouvi falar indícios que tem um pecado capital aqui dentro. Um pecado capital? Não, não. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Veio um cavaleiro da uma armadura de ferro aqui, mas era só o meu porquinho. Vocês me chamaram? Sou um cavaleiro enterrujado. Vocês não estão mentindo pra mim, né? Não, claro que não. Pera aí. Esse porquinho que estava fazendo isso? Capitão, era só esse porquinho. É só esse porquinho, Capitão. Ah, mentira que ele é só esse porquinho. Ah, vocês não têm o que se preocupar. Quem só serve cerveja. Aliás, vocês querem tomar uma cerveja? Não, obriga... O quê? Capitão, olha lá, Capitão. Eu tenho uma mulher fugindo lá. Corre, corre atrás dela. Corre atrás dela. Ai, meu Deus do céu. Ela escapou. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora que eu já te salvei. Por que você quer tanto a ajuda dos sete pecados, Capitais? Pra ajudar na luta contra os cavaleiros sagrados. Mas os cavaleiros sagrados, eles não são do bem? O que eles fizeram pra você? Eles invadiram o reino e fizeram todos os reféns. Eles fizeram vocês de reféns? Sim. Ah, isso não é possível. Tá, você acha que os sete pecados, Capitais, são do bem? Se esses caras são do mal, quer dizer que os sete pecados são do bem. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, vamos continuar então. Fica atrás de mim. O que você quer com ela? Então, são vocês que estão causando confusão aqui. Eu sou o cavaleiro sagrado. Do rei. Ai, e por que você quer tanto ela? O que você quer com ela? Peraí. Esse seu brinco? Fossá, hoje é meu dia de sorte, hein? Essa aí é a princesa Elizabeth. Você é a princesa Elizabeth? Eu sou. Eu vou ter que me entregar. Fica atrás de mim. É uma cartada de sorte. Eu vou me entregar. Não, você não vai se entregar. Você não vai se entregar. Eu não quero que aconteça nada de mal a ninguém por causa de mim. Não, você não vai se entregar. Eu preciso. Você não encosta um dedo nela. O reino disse que eu tenho que levar ela viva, a princesa Elizabeth. Mas se acontecer algum acidente, você não vai encostar. Pega minha mão, pega minha mão. Vamos, 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 vamos. Pega minha espada. Vamos para a floresta. Rápido, 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 rápido. Meu Deus do céu. Três mortos foram. Ah, e fazer o que, né? Trabalho feito. Agora vamos voltar à rotina normal. Vai embora. Você tem que fugir antes que seja tarde. Não. Agora ele quer matar nós dois. Não adianta nada eu fugir. Eu nunca tinha viajado antes. Então eu coloquei aquela armadura e desmaiei. Ai, um completo estranho me ajudou. Ninguém nunca tinha feito isso por mim antes. E eu nem sei onde seu nome. Seu nome. Ai, o meu nome? O meu nome é Meliodas. Meliodas? Sim. A sua marca no braço? Sim. Você acabou de descobrir quem eu sou. Você é um dos sete pecados capitais. Sim. A ira do dragão. Agora eu vou enfrentar ele. Você não vai pegar ela. Agora é a hora da sua morte. Ah, eu aquilo que tá... Contra você. Como isso? Eu te acertei. Eu juro que eu acertei a espada em você. Mas o ataque foi em mim. Meu rosto está sangrando. Você ainda não descobriu quem eu sou de verdade? Você ainda não descobriu quem eu sou de verdade? É impossível. Você está que nem naquela época. Ai, ai. Agora você vai... Ai, eu vou ter que acabar com isso. Se é você mesmo, se é você mesmo, eu vou acabar com você de uma vez por todas. Você não vai acabar comigo de uma vez por todas. Ataque final! Pronto. Agora. Ai, meu Deus do céu. Aqueles guardas já sabem quem eu sou. Eu vou ter que dar algum jeito, achar alguma outra cidade pra mim. E eu não posso ficar aqui. Tá, eu tenho que achar a Elisabeth. Cadê? Ela está aqui. Tá. Tudo bem. Você está bem? Já está tudo bem agora. Já? Está tudo bem. Eu derrotei eles. Muito obrigada. Tá. Vamos voltar para o bar que a gente tem que sair daqui logo, urgentemente. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Espero que os dos guardas não tenham visto isso. Ai, meu Deus do céu. Elisabeth, né? Uhum. Então, eu tenho que conversar com os outros seis guerreiros. Eu comecei a procurar faz pouco tempo eles. E foi até por isso que eu abri o bar. Pra buscar mais informações e tudo mais. Então, com uma garota bonita como você, como garota propaganda, eu acho que eu teria mais clientes e mais informações. Você quer ir comigo nessa jornada? Quero sim. Muito obrigada. Então, vamos. Vamos para a próxima cidade. Bom, galerinha. Esse é o início de uma nova série aqui no canal. Dos sete pecados capitais. Que eu espero que vocês apoiem. Que ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo. Ela deu muito trabalho pra ser feita e editada e tudo mais. Sério. Deu muito trabalho mesmo. Então, meu. Eu espero que vocês apoiem. E deixem muitos likes aí embaixo, mano. Pra gente bater uma mensagem de 20 mil gostei. Pra série continuar, pode ser, galera. Porque, mano, deu muito trabalho mesmo, mano. Sério. Além do tipo, mano, do mapa. Mano, roteiro, edição, velho. Sério, deu muito trabalho mesmo. E eu espero poder contar com cada um de vocês aí embaixo. Demorou, galera? Então, é isso aí. Eu espero do fundo do meu gostei. Se vocês tenham gostado, beleza? Aqui embaixo vai ter o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me segue lá também que é muito importante, beleza? E também vai ter o canal das pessoas com a Eddara. Que foi o Trevor e foi a Ender. Então, mano, se inscreve no canal deles, beleza? Então, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Hoje eu vou ser bolo também. Não vamos falar com o Boruto. Pode ficar tranquilos. Vamos ser Boruto e vamos ser Pokémon ainda hoje. Demorou, galera? Então, é isso aí. Valeu, falou e tchau.